Não façam isso em casa! Eu fui pegar três filhotes com um criador amigo meu Era um hamster anão russo de uma cor especial E duas fêmeas de esquilo da Mongólia por mesas Eu fui buscar com ele e quando ele me entregou Olha que coisa mais linda, mais fofa! Os três vieram juntos Ele tinha vários filhotes de hamster que ele ia entregar para outras pessoas E as duas gerbilzinhas vieram junto com os filhotes de hamster Muito fofo, eles estão aqui comigo juntos Dormindo juntos, o hamster está super de boa com elas Ninguém brigou Mas é importante que vocês saibam Só não teve briga, só pôde fazer isso Porque ele é criador, ele conhece os animais E porque eles são recém desmamados Eles estavam até hoje com as mães Então eles ainda não têm territorialismo Eles não têm dominância Eles não têm nem aquele instinto direito De saber que a espécie deles não pode conviver com outro animal Então não tente fazer isso em casa Não pense em botar seu hamster junto com outro animal Não pode botar gerbil junto com outro bicho também Cada espécie é criada separado Longe de outros animais E o hamster vive sozinho Gerbil em dupla do mesmo sexo Hamster sozinho E nesse caso é muito fofo Só deu certo porque eles são bebês São todos filhotinhos E infelizmente quando eu chegar em casa Eu vou ter que separar Apesar de ser muito fofo Eles não podem ficar juntos Tá bom? É só pra gente ficar babando aqui Olhando, achando uma gracinha Mas quando eu chegar em casa Eles vão ser separados É só uma curiosidade, gente Obrigada por ter chegado até aqui Não esquece do meu joinha E se inscreve se você não for inscrito E se inscreve no canal